Caralhando e cantando e seguindo a canção Eu gosto assim Vamos nessa pompeia! Canta a guia de ouro! Agora é pra valer! A guia de ouro, eterna paixão O tesouro que guardo no meu coração No swing da pompeia Eu vou na tropicália da paz e do amor A guia de ouro, eterna paixão O tesouro que guardo no meu coração No swing da pompeia Eu vou na tropicália da paz e do amor Pelo Brasil! Brasil! Ó pátria amada, terra abençoada De tantos mil Sua natureza é divinal Paraíso de beleza O Pitar! A beira-mar! A beira-mar! A vossa nova nasceu Vitarras! Vitarras a tocar Como inspiração Pra jovem guarda e o rock em apogeu Apogeu! Com Taitano! Com Taitano e Gil A tropicália surgiu Em liberdade e dispersão Caminhando, caminhando Caminhando contra o vento A um novo tempo sem repressão O povo! O povo consagrou e a música em valor O povo consagrou e a música em valor Halo! César no cinema, terra em cante na tela, a arte, a moda em poema, no Tiago, rei da vela, bate o tambor no iê, 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 o povo balança, o caldeirão a ferver, de cultura popular, a nave louca bate, A dor, a dor foi demais, na louca os seus ideais, mais chagrinha, tropicalista e imortal, recebe os novos baianos, no planeta carnaval, águia de ouro, eterna paixão, O tesouro que guardo no meu coração, no sulim e da pompeia, eu vou, na tropicária da paz e do amor, águia de ouro, eterna paixão, O tesouro que guardo no meu coração, no sulim e da pompeia, eu vou, na tropicária da paz e do amor, no Brasil, 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 A terra abençoada, terra abençoada, de encantos mil, sua natureza é divinal, paraíso de beleza, tropical, a beira-mar, a vossa nova nasceu, Guitarras, guitarras, guitarras a tocar, eu sei, como inspiração, pra jovem, pra jovem, guarde o rock em apogeu, apogeu, com Caetano e Gil, a tropicária surgiu, Em liberdade de expressão, caminhando, 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 caminhando contra o vento, ao longo tempo, ao longo tempo, sem depressão, No ar, no ar, eu dou notas, músicas, preternizar, grandes festivais e os talentos, o povo consagrou, e a música embalou, No ar, eu dou notas, músicas, preternizar, grandes festivais e os talentos, o povo consagrou, e a música embalou, Sucesso no cinema, terra em grande na tela, a arte, a moda em poema, no teatro vem da vela, bate o tambor, bate o tambor no iê, ei, 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 Balança, balança, o povo balança, a mulher, o caldeirão a perder, de cultura popular, a nave loura partir, A dor, a dor, a dor, foi demais, na luta, na luta, os seus ideais, mas, chacrinha, tropicalista, imortal, recebe, recebe os novos baianos, no planeta, Na carnaval, a águia de ouro, eterna paixão, o tesouro que guardo no meu coração, no suílio da pompeia, eu vou, na tropicália da paz e do amor, Caminhando e cantando e seguindo a canção, eu gosto assim.